E aí rapaziada, começando aqui a live no Oscar do Choque de Cultura Daqui a pouco o pessoal tá chegando aí Um dos prêmios mais importantes que tem no cinema hoje em dia, que é o Oscar Um dos maiores, um tá entre os três maiores Renanzinho, ele tá na fase do fogo E criança tem várias fases, tem a fase oral Tem a fase da faca, que é a fase que fica engolindo faca toda hora E objeto cortante E agora ele tá na fase do fogo Que ele taca fogo em tudo De vez em quando, outro dia eu tô com o problema de cobra aqui em casa Tem uma pedra aqui atrás, quando a pedra esquenta as cobras, é tudo em casa Aí ele tacou fogo em uma cobra Ficou um cheiro de cobra queimada aqui na casa uma semana Tive que comprar uns 200 bons ar E espalhei pela casa inteira E aí saiu o cheiro de cobra queimada O problema da cobra é que ela não grita A cobra, você taca fogo nela e ela não grita Então você não sabe que ela tá agonizando De repente você nem sabe o que ela tá achando ruim Se ela tivesse sem a corda vocal, talvez fosse melhor pra ela Rapaz, eu tava com um probleminha no meu automóvel No fundo dele, tava fazendo muito barulho Aí eu acabei... Às vezes é um ser humano que você passou por cima na rua Rapaz, você sabia que eu li um artigo recentemente Que em todo acidente é muito provável que mais de 50% das vezes A culpa é de quem foi atropelado Isso aí, o resumo desse filme é o seguinte Mulher muda, se apaixona pelo peixe, o peixe foge Três frases, dá pra você twittar esse filme Essa cena já passou, já vi esse peixe roubando esse ovo aí umas três vezes Deixa eu te mostrar uma paradinha aqui Dei um médico com essa senhora aqui no Tinder Gato, né? Isso aqui atrás é um aparelho de hemodiase, Maurício Não, mas todo mundo tem seus problemas, né, Renan? E tem uma cena que um rapaz no filme, ele defeca na praia Ué, e eu quando era criança, eu fazia isso na praia o tempo todo Quem que é esse? É, o PC Siqueira E Renanzinho, eu vi essa propaganda aí agora Eu lembrei que ele tava com um problema de gengiva sangrando E o dente um pouco pra fora E eu lembro que quando ele comia, ele cortava o lado e sangrava muito E resolveu isso? A questão da gengiva é o seguinte A gengivite é o seguinte Eu consultei um dentista e falou que o seguinte Quando a comida fica agarrada no dente Você escova e tende a ter um sangramento Então a pessoa, ela tende a querer escovar mais leve Mas é o contrário Tem uma comida agarrada, ele tem que escovar forte Aí eu botei um... Agora o Renanzinho foi escova dente com um martelo 90 anos de óbrica e Leonardo DiCap ganhou um só Quem é esse maluco aí, bicho? Qual é, irmão? Aí, não sei se vai dar pra participar dessa live não, brother Vou te falar Porra Ajuda aí, bota a mão Bota o irmão aqui Bota aqui, senta aqui, irmão O que aconteceu, bicho? Porra, rapaz Não sei se não poderia participar não, irmão Porra, atropelei o ciclista vindo pra cá, brother Esse maluco tá todo estudido, né, bicho? Pô, esse aí é o Cleito, irmão Qual é a rapidez? E aí? Beleza? Quando tá doendo Deita aí, deita aí E fica preto, é porque tá bom Fica tranquilo que tão acabando com a ciclovia já Já vai tudo voltar a ficar bom pra todo mundo de novo Vai pintar tudo de fundo Mas eu andava de bota É porque a ciclovia é um grande picho no chão É um grande vandalismo Porque você pega a rua Que tava toda pintada certinho, um assalto Você pinta isso DZ, um monte de bicicleta Pinta tudo de vermelho Isso é um vandalismo do assalto Aí, Leia A gente vai chegar pra live aí, ó Cheia, rapaz Esse é videogame? Não, você é um caça-nico Quem é você, rapaz? É o ciclista aí Ciclista? Atropelei, sem querer Julinho atropelei Porra, outro? Tá saindo sangue aí Tá sangrando aí Não, mas não é meu, não É porque era o rapaz da padaria lá O cara não queria me dar o caça-nico Sim, a gente não pode negar que sua mãe fez Teve uma educação perfeita pra você O fracasso é por sua conta mesmo Eu não te facassei, não, rapaz Traz uma agunha lá Tá sem água Vamos tomar um pinho Tô com problema de cobra na casa, Rogerinho? As cobras entupiram tudo Tu tem que dinamitar aquela pedra lá, meu irmão Macaco traz alegria pra dentro de casa Macaco, ele quer prejudicar Mas tu já tem filho, tu não precisa de macaco Ó, Reinaldo Reinaldo? Um amigo meu aí E aí, galera Como é, brother? E aí? Pô, que bom você aí, velho? Tudo bem, galera? Trouxe uma agunha Tá aí? Tá Tá Agunha, agunha Tem uma agunha, galera? Pô, tá bebendo água não, irmão? Tem uma agunha aí Peraí que tá passando a esconder isso aqui, né? Não, foda-se Só tem três marcas de água dentro do Brasil Eu tô tomando aqui um negócio pra... Deixa eu ficar feliz É essa água aí, é filtrada? É filtrada essa agunha aqui Quer a balinha? É amigo de Maurílio Quem é esse maluco aí, Maurílio? Não? É um amigo meu, cara Ele me tem de pacarinha de moda Amigo de onde? Eu tenho uma balinha aqui de morango e de hortelã Aí, o cara trouxe bala, o cara trouxe água O que é isso? Esse maluco é Uber Não, o cara é bicho Se esse maluco for Uber, a gente vai te quebrar na porrada Vai de bicicleta pro banheiro, ciclista Não tranca não Se tu cair, a gente te salva Aí, Rogério Se tu trancar, não tem como entrar Beleza Eu nunca tranco a porra Não tranca não O cara anda de bicicleta e tudo pra não morrer no bicicleta Aí, o nosso é beber aí, vem aí O que foi, meu irmão? Aí, esse maluco é estranho, meu irmão Tu arruma amigo aonde? Vai beber aí, Renan? Dá o trabalho da polícia Da Renan vai beber, é pera Ou você tá dirigindo o intervírio? Não, não, eu tô dirigindo não Eu posso beber aqui agora Bebe aí, então Eu bebo Bebe aí, meu irmão Aí, meu? Aqui, o Bruninha da van Ela falou o seguinte O Renan obeso Eu tô gritando aqui, fazendo uma mensagem, uma foto aqui Você era assim Então, só pra dar um esclarecimento aqui pro pessoal de casa Que hoje Se pudesse dar, inclusive, uma salva de palmas pra mim Aquela hora eu fiquei triste com a avisa Faz três anos da minha cirurgia bariátrica Merece, sim Três anos da minha cirurgia bariátrica Foi sucesso Foi sucesso Não, não é Isso Tá aqui, ó Mas era simpático também você, gordinho Mas aí, agora eu tô Depois da cirurgia, só posso comer farelo Tem um choquito aqui, você tá afim de choquito? Aí Choquito? Choquito Deixa eu ver Deixa eu ver Irmãozinho Ah, de bobeira O cara não é Uber não É Uber sim O cara não é Uber sim O cara não é um choquito, que porra é essa, meu irmão? Não, não faz isso com o choquito não, cara Respeita o choquito, rapaz Não, meu irmão, o cara é estilista Eu não vou ficar no mesmo ambiente com o cara de outro Tem um pra você também, Roger? Ô, caralho É, se tiver um... O que você vai fazer na faculdade de rodada? Se tiver um overlock, uma máquina de custo Só fica passando propaganda, como é que eu vou comentar o tapete vermelho? Como é que o tapete vermelho tá reventando, tá dando merda pro meu lado Tá bom Tem cliente meu que às vezes fica com... Cliente não, é um parceiro, parceria com os outros... Coromar preto parado aqui, é seu? Não O que que é isso? O que que é coromar? Posso retirar? A minha maneira? Ah, não é meu? Pegar o martelo lá, Rogerinho Pega lá, eu te ajudo lá Mas você vai fazer o que com ele? Você vai... Tu não falou que o carro não é teu? Não, não é meu Porque ele é muito grande pra tirar no braço Tem que diminuir ele na martelada e depois eu tiro Tá bom Mas vai ser só você que vai fazer isso? Ah, e daqui a pouco o meu primo vai chegar aí, Renan Parece que sobrou umas dinamites lá É um... Irmão, tô martelando teu carro Mas tão batendo na roda? Que que... Eu não sei de quem é esse carro não O dono desse carro deve estar chateado agora Deve estar suando um pouco Tá certo, garota A adolescência... Você tem que passar assim Roubando Que é onde você vai pegar a experiência de vida Esse filme aí deve ter uma... Da adolescente aí do... Da Lady Bird lá, da passarinha Michael J. Fox, de volta pro futuro Ele tinha 42 anos já Fazer papel daquele rapaz lá de... De 19 Dizem que vai ter uma... Uma continuação de volta pro futuro Que o... Ele vai viajar no tempo pra tentar achar a cura do mal de Parkinson Eu já atropelei um sismo já É... Perdi o controle da... 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 Entrei num lago Atropelei uns três sismo na sequestra Olha aí Não era pedalinho não? O Firmin... Ele tem um... Pescoço cumprido Quebra-fá Indicado a melhor documentário Esse é melhor documentário... Julinho Eu não comecei não Isso é de verdade na verdade Entendeu? Não é ator não Isso aí é... É a pessoa mesmo Mas o documentário é ator também Só que fala olhando pra câmera Mas aquele cara é ator Igual o Globo forte Hashtag Vamos ver Meu telefone tá com um problema? Eu botei ele dentro do... Do estrogonofe Pra quem? Que é INE Pra recuperar quando a tela tá quebrada Preparei o estrogonofe Delicioso Botei o telefone lá Então... Só pra... Vocês forem na cozinha Não comer o estrogonofe não Tem um telefone dentro Não, mas se comer só o estrogonofe tem problema? Mas é difícil Porque uma tela quebrou Tem um estilhaço de... De vidro no estrogonofe todo Tu avisou teu filho? Aquele shampoo que ele toma aí Tá cair cabelo Não vai dar problema aí? Ele toma aquele comprimido lá Não, mas isso dá também Isso aí eu parei Porque eu vi que tinha 0,5% de chance De você ficar prejudicado no número 7 Mas esse 0,5% de chance É abalo psicológico Total, exatamente Eu parei por isso Pelo psicológico Aqui ó, isso aqui é a prova De que ele faz efeito Alguém quer um biscoitinho? Uma... Não, não É, eu acho que eu tô precisando comer né É... Tem que passar um biscoito nesse ferimento aqui ó Eu posso... Passa um biscoito nesse ferimento aqui ó Eu posso... Biscoito é cicatrizante, Julinho Passa um biscoito aqui ó Chocolate? Qualquer biscoito A porosidade do biscoito ele... Faz da pele cicatrizar Fica privada aí Renda nos Estados Unidos chama... Loja Gabão Não é GAP Deve ter lojas americanas lá né Lá, loja americana lá é GAP Lá chama só lojas Ah é? Porque já tá lá? Propaganda, sabe o que é? É Thiago Leifert e Oscar Schmidt Eu acho que agora o Thiago Leifert não vai fazer muita propaganda mais não O que que aconteceu com Thiago Leifert Aí tu pergunta pra ele lá O que que é? Cê sabe que eu tô pendurado com aquela parada lá que eu fui buscar... Chega pro lado Chega pro lado Agora madenar caixa eletrônica em casa é crime agora Não, eu tô no medrozinho É o politicamente... É o politicamente correto agora É a ditadura do politicamente correto Não pode trazer um caixa eletrônico pra dentro de casa que ele vai achar que vai vir de mimimi Mas cê tem caixa eletrônica... Não, a questão não é essa cara Eu tô pendurado com aquela parada lá que eu fui buscar um negócio pro ator lá Do trampo que rola isso Se eu for pego de novo eu tô ferrado, bicho Então não vai ser pego não, rapaz Por que que cê foi pego? Porque você é burro Eu vou ter que dar um pulo ali, tá? Porque o carro da minha mãe ali... Tá? É o Uber, é isso aí, ô Renan É o Uber, rapaz É o Uber, rapaz Calma aí, rapaz O que que é isso? Deixa a bala aí com isso Calma aí, ô caralho Não chuta a cabeça dele não Chuta Não Bora, bora, Leandro Calma aí, galera Calma aí, galera Calma aí, galera Calma aí, galera Calma aí, ô caralho, rapaz Eles não falam português não, Renan? Só em bota Que é o pessoal lá de Governador Vardário Mas como é que a gente vai entender agora? Mas dá pra entender algumas coisas, por exemplo Ele conta uma piada, o pessoal riu Mas eu queria rir também Mas eu queria rir também Mas pode rir, irmão E o Elie Sintins agora tem um vocalista novo que ele é muito alegre Eu já vi que tem violão aí E ele fica cantando sobre depressão, overdose, animando a galera Falando pra galera sair do chão Ele é tipo... É o trio elétrico da overdose É a Ivete Sangalo da overdose Mas tem que fazer de cima assim, ó Ele só funciona de cima Não aponta pra Renanzinho não Que isso aí dá doença O raio do controle remoto Triângulo amarelo? Mas não aponta pro menino não Olha aí Tá apontando pra ele E sai da doença Deixa eu botar pra você aqui Deixa eu botar pra você aqui Eu tinha um cachorro que quando ele se apertava o controle remoto nele ele vomitava Não amarelo não, mano Isso aqui é altamente tóxico Esse raio que isso aí Aí, o ciclista foi lá pegar uma cerveja e não voltou até agora Ele tava até na convulsão, Renan Deixa eu ver o cara, Renan Não, não, não Convulsão... Você deixa quieto Mas tu botou ele de lado? Não, apaguei a luz Mas tem alguma coisa perto dele? Porque o cara da convulsão geralmente ele costuma quebrar a porta toda Não, eu botei um biscoito no ferimento dele E um biscoito na boca dele Pra ele ficar em meio Aí eu apaguei a luz Não, aí já ajuda que não enrola a língua Agora botaram o cara que tá lendo lá Dublado pelo Danton Mello O Danton Mello O Danton Mello e o seu peru Eles dublam 99% dos americanos na televisão Isso aí é a galera que morreu Não, o Morgan Freeman tá vivo Então é quem vai morrer Olha só, gente Uma das profissões mais importantes hoje em dia É de ator mirim Porque o que ele faz? Ele une a família Saindo a criança Saindo pra trabalhar Pro pai e a mãe Poder ser pai e mãe em tempo integral Entendeu? Isso, aí no futuro o que é? Essa criança provavelmente vai ter Problemas psicológicos e problemas com drogas Mas isso vale a pena pra unir a família Isso aí é conceito seu Que macaulical que tá aí bem, cheio de saúde, rapá Mas a criança quando ela é ator mirim Ela já juntou na infância dela o dinheiro Pra ela poder sustentar o bicho em drogas dela no futuro Tem que ver o seguinte Ele faz um papel de burro aí Só que tem que ver se ele é burro mesmo Porque se ele for burro mesmo Aí não tem graça Porque o cara só faz ele mesmo Se ele for inteligente Aí o papel dele Mas aí sim Papel de melhor burro Já teve o Tom Hanks lá no Forrest Gump Que é a história do retardado Que ele já ganhou Ele ganhou de lavado Era o Tirulipo ali? Eu conheci o roteirista da Brunson Fichinha Que falou que era muito chato escrever essa série Se o cotidiano da Brunson Fichinha é chato Não tem mais esperança pra ninguém É Não tem Não, mas aí é sacanagem com quem tá lá, né, meu irmão? Você vai lá pra ver a entrega do watch Que o cara começa a fazer um stand-up? Não, isso aí é performance, rapá Quando aparece um cara gritando do nada Que você não sabe o que que é Parece que ele tá sofrendo Ele é uma loucura É performance Chama de performance Se afasta Então a PM no Rio faz performance direto Com o trabalhador Faz que o ciclista faleceu de morte natural Ele tá na banheiro lá? Tá na cozinha Foi ser a ração até a cozinha Morreu em paz Tranquilo? Tranquilo Passou dessa pra melhor Você trouxe aquele saco preto lá? Quando chegar o caixa eletrônico Pô, quem que botou esse negócio aqui? Foi você que botou Não foi você que botou? A casa é tua Se ele parar, ele morre Por isso que o jegue tá sempre andando Igual do barato O jegue é um animal inteligentíssimo Tudo ele interpreta como comida Você põe um papel de bala Uma banana verde Tudo ele come Cuidado com a almofada aqui Caralho O maluco é mago mas é pesado Caralho O maluco é mago mas é pesado Caralho O maluco é mago mas é pesado pra caralho O que a gente vai fazer com essa porra? O cara quando morre ele fica mais pesado Porque enche né? Se vocês fizeram uma oração Aí agora a gente tá vendo uma categoria do Oscar agora Que é uma categoria muito legal Construção, categoria documentário Documentário Que é uma categoria que serve pra gente ver que apesar de ser uma categoria documentário Tem que ser bom E a gente tá agora Várias coisas do documentário que serve pra quê? Pra mostrar a realidade da vida através das lentes do cinema E é isso Vamos acompanhar essa categoria agora Tá tudo bem? É o Oscar aqui no Choque de Cultura Tem que fumar o incenso? Não Ele vai sozinho Vai sozinho Incenso pra quê? Você não vai fumar nada aqui não né? Tá com um ambiente carregado aqui Isso não é pra disfarçar fumo não né? Vai ficar no falecimento aqui ó Incenso é coisa de fumo hein? Renan Um rapaz faleceu aqui Rogerinho Eu durmo aqui, eu resido aqui Não posso estar com ambiente pesado aí de casa Fica um espírito da pessoa aqui Desencarnada Com carma Com coisa pra resolver E eu vou ter que resolver Vou ter que se acorrentar de boleto Mandando mensagem pra parente desse ciclista Que eu nem sei onde é que mora Como é que pode? Rogerinho acabou com o pagode Como é que pode? Rogerinho acabou com o pagode Que absurdo Meteu a esprita no muro Rogerinho armou um barraco Quebrou o cavaco e o tamborim Porrou a vovó De um coronel na cadeira de rodas Eu fiquei com dó da pobre senhora Catando o cavaco Caindo no chão Que aflição Depois de tudo Porrou a esprita no muro Saiu de zerinho Botou na moral Eu esqueci a letra Nananana Agora é agora vai Agora você sabe Agora é tipo Como é que pode? Rogerinho acabou com o pagode Como é que pode? Como é que pode? Rogerinho acabou com o pagode Não sabe mais não Filha da puta Não Não Se é mais um como é que é? Você não sabe cantar também não? Não Então vai pro refrão Mas ai, também já acabou a música lá Internato Luiza Ela quer saber Que quando rola um intervalo na televisão Se durante o Oscar Quando rola um intervalo O que acontece lá no auditório do Oscar? Se a galera... Eles dão beijo na boca É tipo a micareta do... De Hollywood é o Oscar Só que ao invés de botar a badala Eles põem... Smoke Eles apagam a luz E brincam de gato Mia Imagina a quantidade de... De beijo na boca Que o... Aquele Christopher Lumber Tá dando agora Vocês tão falando Informações importantes Que eu sei Mas eu queria pedir uma atenção Que agora É o momento do quê? Alguém tá bebendo um copo Que tava com a cinza No discenso dentro Alguém tá bebendo um copo Que tava com a cinza No discenso dentro Acho que foi eu Tudo bem Agora é o... Agora é a edição de som, Simone? Ou é mix... Ou é mixagem? É? Não dá pra ouvir Eu tô bebendo cinza aqui, hein? A categoria edição de som Uma das categorias mais importantes É importante por quê? Porque sem edição de som O som fica sem edição E como é que você vai ouvir? Ele nem sabe o que é O que é edição de som? Qual é o aplicativo que eles usam? Você... Edição de som é o seguinte Isso aí eles inventaram esse ângulo Esse ângulo O cara quando tá captando o som A edição de som funciona assim Ó, vamos ouvir, ó Baby drive Baby drive Mas aí tem que falar É por causa do som do motor Exatamente A edição de som funciona assim Tem um... Tem dois botões Um aumenta e um diminui o volume Aí, por exemplo Diminui o volume do carro E aumenta o volume da voz Pra quando, por exemplo Senão o carro fica mais alto E ninguém ouve o que ele tá falando Por isso que o filme é uma bosta Porque diminui o som do motor Que é uma delícia Pra ouvir um idiota Falando merda Isso é edição de som É estragar um filme Estragar um filme Au! Não, não, mas segura Continua segurando Tem que botar dentro do Stragon North Quer que eu bote dentro do Stragon North lá? Não, é só pra mandar um áudio pra Serginho Segura o botão Não solta não Segura e fala Vai Bota só uma batata para Serginho! Bota a batata para aqui Já fala tudo de uma vez, pô Que ele vai deitar dirigindo Não é cálculo renal não? Ele tá bebendo água? Não, ele tá saindo Ele tá bebendo água Ele bebe tudo que ele vê pela frente Água às vezes Se for água parada há muito tempo Ele pode beber com... Dejetos Com dejetos Mas ele tem um sistema imunológico muito bom Que eu treinei desde cima Isso Vem, Renan Cacete Aí, cuidado no alto aí, Renan Aí, cuidado aqui, ó Cuidado, Renan O lustre aí, ó Vai levando Cacete Mas aí, tu tem a chave? Não, vamos arrebentar Isso aqui foi eu que fiz Mas tu fez como é que tu fez essa porra, rapaz? Botei lá no juvelho botar, botei assim, só depósito E aí, negoia botando aí dentro Boa, a ideia é boa, irmão O idoso ele é bem intencionado Tem que botar isso perto da praia Que a maresia vai correr tudo Aí fica mais fácil de abrir Tem que deixar um... Um seis anos Perto do mar Aí depois a gente abre macio igual um pão de queijo Aqui, você dá um soco aqui Dá um soco Só dá um soco Peraí, dá um soco E aí, quebrou? Parabéns Chega pra lá com essa bunda gorda de juguinha aqui é foda, mano Que eu tô almoçando muito na casa tua mãe É... Fá menor sustenido É Fá sustenido menor Eles não sabem, eles lêem tudo ao contrário Eu gosto É isso? É assim Eu gosto De você E gosto De ficar com você Seu riso é tão feliz seu amigo Meu melhor amigo é o meu guerreiro Se é assim Pra mim Você é meu guerreiro Ó, caiu o papel picado Aí, por que que ninguém no Brasil bota o meu guerreiro? Do Central do Brasil de novo pra concorrer? Botaram uma vez só, cara Não ganhou nem o desistiu? Podia mudar o nome do filme Ou uma carteira muito louca Uma carteira do barulho Quando passou no SBT, qual o nome que eles botaram? Central do Brasil Uma central muito brasileira Aí, consegui lá Só que agora Você tá com a camisa manchada É Voou tinta pra tudo quanto é lugar lá Você tem depois o champuzinho lá Que eu fiquei com... Passa álcool gel Passa álcool gel Isso aí tem que passar, é... Acabou o cervejinho Farelo de... De creme, crack Acabou É, o farelo de suga Sai tudinho Sai tudinho Tinha que fazer já o... Aquele prêmio lá de publicidade Junto Que aí no intervalo Você já via quem ganhou o prêmio de publicidade também Tem prêmio pra publicidade? Tem Por que? Porque é um trabalho artístico Artístico? Chegar lá e falar assim Cerveja, dois reais Isso já te esconde Por exemplo Isso aí é propaganda de quê? É de banco É... É banco Quando é muito bonitinho assim É absorvente É banco Quando tem muito esporte é absorvente Mas isso aí não é esporte, isso aí é telefone Quando tem muita felicidade é condomínio fechado Esse é o curto ainda ou já é animação? Não, já é uma animação Daí é esse aí, ó Cocô Cocô? Cocum? Não, é cocô A melhor coisa pra falar com parente é bateria acabando Que aí a conversa não dura muito Mas minha mãe se eu não despedir ela fica triste Só não frita o bife Porque o bife, porra, se fritar antes ficou uma merda Não frita o bife Não, pode dormir tranquila, vai dormir Não, vai dormir tranquila, não precisa se preocupar com isso Só não frita o bife, deixa tudo pronto aí, deixa já no prato Quando eu chegar eu te acordo pra você fritar o bife pra mim Você sabia que o Pepeu Gomes já foi chamado pra tocar guitarra no Megadeth? É mesmo? E ele não foi por quê? O Megadeth descobriu que ele era Pepeu Gomes Esses macacos aí me lembraram daquela vez que o macaco do latino fugiu Pra tentar ser feliz E o latino foi atrás, recuperou o macaco e manteve ele encarcerado Obrigou ele a ficar do lado latino Isso é igual ver o pior, rapaz Ele não permitiu não, quando ele percebeu que o macaco tava livre e feliz na floresta Ele foi atrás Mesma coisa que ele fez foi aquele ki Isso aí não é a Maria Maravilha? Então, dime aqui, irmão O Giovanni aqui perguntando se o Humberto Martins é tão injustiçado quanto o Leonardo DiCaprio Muito mais Muito mais Não, menos O Humberto Martins é muito mais reconhecido que o Leonardo DiCaprio Mas ele tá perguntando se ele é mais injustiçado Ele é menos injustiçado porque ele é muito mais reconhecido O trabalho, a obra dele, mas ele não precisa disso Ele já ganhou, vou dar a certeza pra Renan Ele já ganhou certo Ele já ganhou o Kikito? Quem precisa disso é o Leonardo DiCaprio Ele já ganhou o Kikito Ele já ganhou o Kikito, Zinho E inseguro A segurança, a autoconfiança que o Humberto Martins tem, acha que ele precisa de um prêmio pra testar isso? A iPad é bom que não dá pra engolir Quando era só celular, tinha um problema com o meu filho que ele engolia tudo Agora a iPad ele tenta, tenta e não consegue Prêmio de melhor fotografia? Que isso? Vai ganhar, sabe quem? Você baixou o Salgado Esse não é sério não, é sério que tem data Rai Gózzi Quem? Rai Gózzi Gógila? Rai Gózzi Que porra O ator lá do La La Land, qual foi o filme que ele fez esse ano? Embaixo aí do Oscar com a orquestra inteira aí, o ambiente aí Mas é igual o Faustão, tem lá o Caçulinha ali do lado também Não tem não? Tem, Caçulinha fica com o teclado dele lá Tocando todas as músicas que o Fausto pede Ele fica em estado de pânico O programa inteiro Porque ele nunca sabe qual música que o Fausto vai pedir pra ele tocar E se você não tocar, o Faustão não reparte o Lecha com você Não chama pra pizza que ele faz no fim do ano 2018 quem é que para em Sinal Amarelo? Não, o Amarelo inclusive é corre que vai fechar É Aí o cara resolveu parar O Amarelo é na dúvida vai O Gary Olde, ele venceu É importante falar nesse momento de glória dele aqui Que ele venceu a luta contra as drogas Mas as drogas elas encaixaram uns bons golpes aí Durante essa luta, tem que deixar isso claro aqui Realmente encaixou bastante golpe aí a droga Então se der prêmio pra essa menina aí de melhor atriz Que é muda no filme Eu sou contra porque atuação é dicção Mas o Leonardo DiCaprio ganhou no filme que ele não fala nada Ele fica o filme inteiro, o filme inteiro gemendo Atenção vocês de casa aí Que já tava indo dormir errado Que agora vai ter o final aí do prêmio aí do menor filme Que é pra isso que tamo aqui na casa do Renan aí Olha o Lady Bird aí É tipo uma malhação né Que essa menina aí fica com o cara Depois ela descobre que o cara não quer mais ficar com ela Quer ficar com outros caras Aí ela namora um outro cara O outro cara tem uma banda Aí depois tem uma relação complicada com a mãe aí Enfim, no final ela faz o Enem e entra pra faculdade de comunicação Isso aí é malhação Mas o adolescente ele quer se rebelar, Rogerinho Ele quer ser contra o pai Por isso que meu filho começou a ficar na pré-adolescência Eu já peguei um brinco e já enfiei na orelha dele Que é pra ele não achar que foi ele que botou contra mim Aí sangue grou demais Aí saiu um pedaço da orelha dele Me sujei todo de sangue Tive que estancar o sangue Só que eu tinha jornal aqui Botei um jornal E a orelha dele ficou toda arrebentada Não quer mais saber de brinco Tá acabando o Oscar, é isso? Acabou já Acho que eu tô acabando E agora fechando, Julinho Não, o meu é rápido É só mandar um beijo no coração da minha mãe E um beijo na boca da irmã do Maurício Fechado então Cabou live Cabou Cabou Aí você vai ter que mandar lavar a porra do banco lá, hein Tchau